Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje mais que especial aqui ó, meu desafiante aqui, meu filhote, Enzo, meu goleiro tá aqui mais uma vez, Flamarion. E aí o Enzo naquela, opa aí eu, quando é que eu vou gravar, quando é que eu vou gravar, nunca ganhei de você, quero ganhar no meu canal, você não vai ganhar de mim. Pediu pra você, última vez no meu canal, né? Dibradores, né gente? Dibradores. Tá aqui a descrição, o Enzo tá aqui representando o Dibradores hoje, mas hoje é um desafio de pai e filho, né? Hoje eu vim aqui pra ganhar, não tem outra coisa, sou competitivo mesmo, é vitória ou vitória. Ixi. Eu acho que não vai dar pra ele de novo, será que a juventude vai ganhar da experiência? Você acha, Flá? Essa vez vai. Flá, e você neutro, que logo logo já tô marcando aí com a galera aí pra pegar os canais que tem goleiro e aí desafiar, e aí eu e você contra a galera. Vambora. Garantimo ou não? Garantimo. Vai ser os veinho com os molequinhos. Os veinho com a molecada. Eu acho que a gente se garante, hein? Filhote, o que que eu pensei aqui? Vamos fazer o seguinte, aproveitar. Rodrigão, chega aí Rodrigo. Rodrigo que me ganhou no último vídeo, não tô muito feliz com ele, né? Mas foi 7x6 jogaço. Fala, Rodrigão. Bem-vindo ao canal mais uma vez. Aproveitando que o Rodrigo tá aqui, a gente tá num ambiente meio quadra, meio futsal. Rodrigão, vamos fazer o seguinte, eu e o Enzo vai tocar pra você, trabalho de pivô. Você vai rolar, a gente tem que finalizar de primeira, certo? Certo. Três chutes cada um. Segunda sequência. Pênalti mais um metro pra cá pra ficar mais longe e ajudar o goleiro. Concorda? Concordo. E a terceira, vamos fazer o quê? A terceira, o Rodrigo vai tá na marca do escanteio. Ele vai cavar pra gente, a gente tem que pegar a bola no alto de primeira. De voleio? De voleio. Essas três? Essas três. Isso aí era bom, hein, Fih? Eu não tô mais, mas era bom, hein? Tão de golpão ele já fez, né? Não perde na carreira. Gostei que escolher, não tenho culpa. Mas eu vim aqui pra desbancar o craque, né? Vamos pra dentro? Vamos. Então vambora. De pivô então, hein? Como eu gostava disso. Vai que dá, meu goleiro. Pode ir? Vai. Aí é do goleiro, velho. Meu estilo é assim, pô. Menos força e mais jeito. Tem 17 anos, me acompanho a vida inteira e dá uma porrada no goleiro. Pode ir? É uma geração. Ah, e ela não foi. Não, não. Estou vendo o reboto. Ela não foi. Essa eu te dei um boi, hein? Porque não existe eu chutar desse jeito. Fui dar a dica, né? Pegou a dica, né? É, então. Bora, meu goleiro. Toma. Ai, não acredito. Minha chance de garantir o primeiro desafio e começar na frente. Agora eu tenho que caprichar e fazer o gol. Tirei demais. Agora no estilo Enzo. Não, mas eu não pode errar. Tá bom. Tá bom. Então vai. 2x1 pra você. Ó, você começa agora. Aqui, ó. Um metro do pênalti pra facilitar. Certo? Três chutes daqui cada um. Você começa. Ah, não. Aí o goleiro deixou. Pelaço. Que golaço. O goleiro deixou. O goleiro deixou. 3x1 pro Enzo. Eu não posso deixar abrir tanto. 3x2. 3x2. Vacila pra você ver. Tô na frente ainda. Vacila pra você ver. Só não errar mais que eu ganho, entendeu? Vamos, meu goleiro. Preciso mais de você, velho. Peguei. Vai, então. Pegou. Ah, meu Deus do céu. Meteu um ceifador. Gostou, né? Não pega uma aqui, velho. Só vai pra aquele lado. Eu vou bater aqui, então. Pode ir aberto. Pode ir aberto. Pode ir aberto, pô. Nossa senhora, que vacila, velho. Se eu fizer agora, eu tô tranquilo. Vai, filho. Valendo, hein? Se eu fizer, eu abro 3x2, porque o meu goleiro vai pegar a última. Bateu as 3x3 ali, cara. Bateu ali, hein? Vamos segurando. É. Vai que dá! 5x3. Vamos pro último. Agora é o último. Como é volê mais difícil, só vale as que for no gol? Só vale as que for no gol. Então fechou. 5x3. Agora, últimos três chutes, só vale as que forem no gol, tá? Então agora, espero que relembres os velhos tempos, né? Que essa bola sempre foi de uma precisão muito grande. E agora é a hora de não deixar o Enzo ganhar de mim pela primeira vez. Então vamos pra cima. Vai, cabeça. Vai, cabeça. Valeu? Sim. Porra, um golaço desse, isso não valer? Ué? 5x4, eu tenho um chute a mais. Agora é o Enzo. Nossa, pegou na trave e valeu. Não quero nem saber. Olha o que essa bola passou, cara. Pegou na trave e valeu. Foi claro isso. Não quero nem saber. Ah, não acredito. Ó, se eu fizer, ele só tem como empatar comigo. Não, cabeção. Se você fizer, você ganhou. Ah, não, é verdade. Se eu fizer, acabou. Vai! Nossa, maldito. Errei o tempo. Já era. Não, tá louco? Nossa, não dava. Como não dava? Foi muito alto. Que defesa! Meu Deus do céu, agora eu preciso fazer pra empatar. Eu tô me superando, achei que eu ia isolar a bola nessa. Ó, tá indo bem. Tá indo bem. Tá 5 aguarda pra você, eu preciso fazer agora pra empatar. Se ele fizer, empatou e eu tenho o meu último chute. Exatamente. Vai! Se ele errar, acabou. Acabou? Para de gritar. Errou, acabou. Errou, acabou. Acabou. Vai que dá. Pega nunca. Pega nunca. Aqui é 50 anos fazendo gol assim. Essa dupla tem 1.622 gols assim, velho. Como é que eu não ia fazer agora? Pô, não é possível. Ah, não, mas eu tenho o meu último chute. Tem seu último chute. Chegou a hora, filho. No nosso último desafio, eu tive a chance no meu pé. Exatamente. Era só fazer o pênalti que fui. Eu ia falar disso. Tentar em perfeitar, acertei a trave. Agora é o seguinte, tá 5x5? 5x5. Eu tenho o meu último chute. Eu já finalizei. Se você fizer, você ganhou. Se eu fizer, eu ganhei. Pela primeira vez. Pela primeira vez. No YouTube. No YouTube. No YouTube. Se você errar, vai para o mata-mata e eu cresço. Fechou. Então vai. Agora. Boa azar para você. Cabeça a 12 metros, tá bom. 15 metros. Igual ele, tá? Não foi no gol. Não foi no gol. Não foi no gol. Não foi no gol. Sabe que só tem 3 chances, né? Não, foi boa, mas não foi no gol. Tem 3 chances de errar. 2. Nossa senhora. Terceira, hein? Rua terceira já era. Vai, tá sem confiança, hein? 3 chances. O negócio aqui. E aí? Vamos para o mata-mata nessa mesmo? Nessa? Vamos nessa? Qual que é as outras? Vamos nessa, mata-mata. É mais gostoso pegar a bola aqui. Qual que é as outras? As outras eram de trabalho de pivô, o pênalti é essa. Essa é a mais legal. Nossa. Vamos nessa? Mas é a única que eu perdi. Ué, mas vou fazer o quê? Não, você escolhe, então. O goleiro escolhe. Tá empatado. Tá, o goleiro escolhe. Qual que é? O que você quer? É nessa? Essa? Então vai. Quem começa? Você começa. Eu ganhei duas. Eu comecei, você começa. Você começa. Ah, não. Alternado, alternado. Fez o gol, o outro errou, já era. Vai. Não é possível que eu vou perder de novo pra ele, cara. Valeu. Volta aí, volta aí. Foi no gol. Não, não, não. Foi de bate-pronto. Foi bate-pronto. Vai ser juiz, você é treinador dele. Vingou. Opa! Vamos! O goleiro, por favor, velho. Por favor. Por favor. Não. Dá espaço, dá espaço. Vou ganhar, vou ganhar. Se eu errar, ele ganhou. Aí eu vou terminar o ano perdendo muito. Já perdi pro Rodrigo, perder pra ele não vai dar. O problema é que ele fica aguentando em casa, né? Então... Você falou rampa, eu pensei que era um carro, velho. Ô, o coração dói, velho. O coração. Vai. Vai que pega, o quê? Pega nunca. Não é possível. Pega nunca. De quatro, acertei um. Agora eu tenho que chutar quatro pra acertar de novo. Vai. Não, não valeu. Foi bate-pronto. Foi bate-pronto. Foi sem pingar. Mano, foi bate-pronto. Foi gol, não foi não. Foi sem pingar. Agora valeu. Eu peguei de chapa. Só bati umas caras, igual você falou. Não foi de bate-pronto, eu juro. Acabou, rapaziada. Não é possível. Eu não vou aqui, não é. Você quer trocar o desafio? Não, vamos nele. A chance de você ganhar aqui é zero. Quer ir nesse? Mas sem me roubar agora. Vamos ver se agora ele vai sem me roubar. Porque deu bate-pronto, ele fez o gol. Pode ver que não foi de bate-pronto. Foi, sim, senhor. Mas tudo bem, está empatadinho, meu filho. Agora faça o gol, porque eu vou fazer. Tá bom. Ó, deixa eu falar. Se ele fizer essa, nós vamos dar o desafio. Tá bom. Acabou, acabou. Acabou pela primeira vez. Na história do YouTube, eu derrotei meu pai. Eu lutei muito pra isso. Eu treinei o ano inteiro pra isso. E eu vim aqui, provei meu valor. Vitória. Valeu, hein. Meu goleiro te ajudou, hein. É. Meu goleiro te ajudou. Mas você viu os seus dois primeiros gols de primeiro? Não, meu goleiro te ajudou. Eu só sei que eu ganhei. E aí, você vai me ajudar ou vai ajudar os outros? Olha os dois gols que você tomou dele. Você não toma nunca esses gols. Bom, gente, mais um vídeo do canal. Até que enfim, perdi pra ele. Vou ter que aguentar agora até a próxima. Vamos gravar outro agora? Não, só ano que vem. Não, a gente pode gravar um, só que agora no meu canal. Então, fechou, então. Rodrigão, obrigado. Eu tô triste. Perdi pra você e perdi pra ele, cara. Rodrigão. Ó, você tá... Deixa eu te falar uma coisa. Dois desafios que eu fiz com você no meu canal, eu perdi. Tem alguma coisa errada. Ou você é muito pé frio, ou você tá ajudando os outros. Ah, eu vi, eu vi. Mas vamos se juntar com outros outros, que é melhor. Obrigado, Flávio. Bem-vindo ao canal, mais uma vez. Dilhote, parabéns. Ó, passa o Instagram. Desde 12 meses. E o canal de Vibradores já tá aí na descrição. Flamarion. Instagram, Flamarion12. Quem não tá inscrito no canal, Falcão12. E o Rodrigão, mais uma vez, que participou aqui, cedeu o espaço. Rodrigão, obrigado. Tá bom. O capitão, Rodrigo. Valeu. Então, ó, não deixem de compartilhar, ativar o sininho e deixar o like e o comentário. Valeu, gente. Um abraço e até o próximo. Até mais. Fui! Tchau.